E aí pessoas, aqui em File é o Ecto, trazendo pra vocês as notícias de emulação da semana, começando pela atualização do emulador Colin, que é um emulador de ColecoVision, disponível pra múltiplos sistemas. Ele foi atualizado pra versão 4.5, adicionando suporte ao Lord of the Dungeon e ao Super Game Module, através do suporte de alguns chips que ainda não eram compatíveis. E também foi corrigida a incompatibilidade entre os save states que eram produzidos pela versão 32-bits e 64-bits. Quando você salvava numa versão, você não conseguia carregar na outra e vice-versa, isso daí já foi corrigido. O interessante desse emulador, pra quem não conhece, é que ele é disponível pra praticamente qualquer plataforma. Você pode baixar ele no PC pra Windows, pra Linux, você pode compilar ele pra Mac se você quiser. Você tem ele disponível pra Android, em versões antigas do Android. Se você tiver um celular bem antigo, rodando Symbian, por exemplo, pra quem lembra disso ainda, e pra quem tem um celular que roda Symbian ainda funcionando, ele também é compatível com vários modelos. Então eu vou deixar na descrição aí o site pra vocês baixarem a versão mais atual, pra quem quiser conferir pessoalmente essa atualização. E outro grande emulador aí que foi atualizado foi o Otaque, emulador de PC Engine, também conhecido por algumas pessoas aí como o TurboGraf 16. Ele chegou a versão 2.87, só que não foi fornecido um changelog, pra gente saber exatamente quais foram as novas implementações e correções. Então, quem quiser testar aí, eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem do site oficial. Lembrando que o desenvolvedor é japonês, ele escreve muito mal em inglês, mas acredito que o link pra download não esteja lá muito escondido, tá? Perto do começo da página ali, que também está em japonês. E agora vamos falar um pouco de preservação, a maioria das pessoas só se importa com a preservação dos games e o desenvolvimento dos emuladores, pra você poder preservar a experiência original. Só que vocês normalmente não vão se lembrar um pouco do aspecto online de vários consoles. Então tem um projeto aí, eu não vou citar o nome, porque sinceramente parece que toda vez que eu cito o nome de um projeto, isso atrai uma atenção negativa pra ele. Então por enquanto eu não vou falar o nome dele, mas eu vou falar qual que é o objetivo dele. E quando ele estiver relativamente funcional, eu trago pra vocês mais explicações a respeito. O que esse projeto de larga escala tá querendo fazer é criar servidores, réplicas dos serviços originais online da Nintendo pro Nintendo Wii U e 3DS. Então as nossas opções, quando esse serviço estiver totalmente funcional, vão ser criar uma conta nele, como se fosse um servidor da Nintendo, só que você vai estar se conectando num servidor gratuito, hospedado por fãs. Você vai ter um sistema de amigos, igual no sistema original, onde você pode adicionar amigos e conversar. Você vai poder hospedar, compartilhar e baixar níveis feitos no Super Mario Maker por outras pessoas, direto dessa plataforma também. E vai ter uma eShop similar à da Nintendo. Acredito que nisso daí vai ter apenas homebrews e tal, porque o compartilhamento de games obviamente é totalmente ilegal. E o servidor seria tirado do ar muito rápido. Mas seriam todas as funcionalidades que você tinha no online do Wii U e do 3DS, pra quando os servidores da Nintendo deixarem de suportar tanto o 3DS quanto o Wii U, vocês ainda poderem criar contas, adicionar amigos, jogar online com seus amigos, independente da empresa abandonar os consoles ou não, testando um. Então por enquanto eu não vou deixar o link na descrição, mas assim que estiver relativamente funcional, eu trago novamente pra vocês esse assunto. E falando um pouco agora do Vita 3K, ele finalmente conseguiu renderizar os primeiros gráficos de um game comercial, do game Galgan Double Piece. Na verdade essa renderização se deu mais por acidente do que por qualquer outra coisa, porque pra você renderizar alguma coisa na tela, principalmente de um game comercial, geralmente você precisa de uma implementação relativamente completa de alguns shaders do sistema original. Coisa que ainda estamos relativamente longe aí. Mas esse game, além de alguns outros poucos que estão sendo testados aí recentemente, que tem esse mesmo acidente, eles carregam num tipo de frame buffer, via software, algum conteúdo, não se sabe por que utilizam esse método, e acaba renderizando na tela aí, mesmo sem a implementação mais completa dos shaders, o que acabou surpreendendo os próprios desenvolvedores, já que tecnicamente não era pra nada ser exibido na tela. Mas enquanto por um lado tem um milhão de pessoas no YouTube soltando fogos de artifício, dizendo, ah, tá rodando games comerciais, calma gente, isso basicamente foi um acidente. O suporte a games comerciais pleno mesmo vai depender de muito mais coisa que isso. Mas quem quiser testar aí e tiver o game, vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem lá. As últimas builds já devem ter o código necessário pra vocês poderem testar os games. E quem quiser dar uma ajudinha pro projeto aí, vocês podem reportar lá no tracker de compatibilidade, que eu vou deixar na descrição também. Ou financeiramente, vocês podem contribuir no Patreon deles, que também está na descrição. E o emulador nova, nosso novo emulador do Sega Saturn aí, foi atualizado pra versão 0.21, já lançamento público, quem quiser baixar, já vou deixar o link na descrição. As diferenças aí pra essa versão foram a correção do comando sysres, corrigindo vários probleminhas durante a inicialização aí, onde alguns games travavam. Corrigida a limpeza e mudança do framebuffer do STV, VDP1 e VDP2 no hardware test. Isso daí é mais referente à nova emulação do Sega Titan V, que é o arcade baseado no Sega Saturn, que agora já é suportado nessa versão. Foi implementado o modo Titan, de maneira preliminar, ou seja, que eu acabei de falar do Sega Titan V ser suportado. Eu já testei alguns games aqui, e alguns já funcionam totalmente. Inclusive, eu já terminei um dos games utilizando esse modo, e o desempenho é bem similar ao que você tem no modo Sega Saturn. Ou seja, placas de arcade baseadas no Sega Saturn também vão funcionar basicamente com o mesmo desempenho, já que são os mesmos games. Tecnicamente, se você olhar pro hardware que você tem no Sega Titan V, é o mesmo que o de um Sega Saturn, mudando mais as formas de controle. Foi reescrito o modo de inicialização do emulador, foi reescrito o subsistema de cartuchos, no caso aqueles cartuchos de memória que vem como um extra em alguns games que você precisa. Foi refatorado o subsistema de CDs, foi corrigido aquela piscada na tela em alguns games, principalmente durante a inicialização, foi adicionado o item de menu Boot, que é associado com o próximo item, que é o suporte ao drive de CD. Agora você pode, se você tiver um disco original do Sega Saturn, você pode rodar ele direto do seu drive de CD. Então você pode rodar mídias físicas direto do emulador, como se estivesse rodando no próprio console. Foi adicionado também suporte pra Software Reset. Se você for na opção Reset que tem no emulador, se você segurar a tecla Shift e clicar nessa opção, ele vai dar um Software Reset, que é equivalente quando você tá jogando no Sega Saturn, você segura o botão Start, A, B e C e ele reinicia. O Software Reset, diferente do Hardware Reset, o Hardware Reset seria você praticamente desligar a tomada e ligar de novo. O Software Reset simplesmente reinicia o sistema. Várias opções foram adicionadas pro Nova.ini, aquele arquivinho de configuração que fica na pasta lá. Agora você pode personalizar ele melhor. Ou seja, agora você pode colocar a sua pasta de BIOS onde você quiser, você pode colocar a sua pasta de saves dos arquivos que ele salva na memória onde você quiser. É só você colocar o endereço lá pro emulador saber onde é que tá. E alguns arquivos mudaram de nome também. Pra quem utilizou versões antigas do emulador aí, e os saves não estão carregando, ou algumas coisas não estão carregando corretamente, o arquivo Primary Underline 01.bup mudou de nome pra sat-underline-primary01.bup e o memory card 01 também, e o battery save.save mudou pra set-battery.save. Se você não utilizou o emulador até agora, isso não importa porque ele vai criar arquivos novos do zero, só que se você quer restaurar o seu save de versões antigas, basta renomear os seus arquivos pro padrão correto. Pra quem fica na dúvida, é só ler no relatório que eu vou deixar completo aqui na descrição. E também, download pra versão mais atual. Eu estou trabalhando na atualização da lista de compatibilidade pra adicionar as coisas novas que tiveram na versão 0.1. Então a lista de compatibilidade que tá na descrição aí, ela tá relativamente atualizada, mas não tem todos os games que tão rodando no momento. Até porque eu não sei se eu vou adicionar uma lista separada pros games do Sega Titan Video, porque eles basicamente são games do Sega Saturn de qualquer forma. Só que a compatibilidade deles é diferente. Ele não é tão compatível ainda por enquanto. Então quem quiser baixar aí, link na descrição. E também o Patreon dele, caso alguém queira dar um suporte financeiro. E o Dolphin agora foi atualizado com uma nova implementação interessante pra quem curte o aspecto visual dos emuladores aí na interface gráfica. Foi adicionado suporte pra temas customizáveis e criação de temas customizados. Agora os usuários podem criar temas que mudam a interface do emulador visualmente, mudam o estilo dela. E esses temas são escritos em CSS, que é uma linguagem de estilo aí muito utilizada em webdesign, que é relativamente simples. Já que foi implementada a nova interface em QT, e a interface QT ela suporta isso facilmente. Então adicionaram esse suporte aí pra quem quiser ter uma interface do emulador mais bonitinha. É mais uma alteração estética do que qualquer outra coisa. Mas já tá mostrando o proveito que o pessoal tá fazendo desse framework novo aí. Eu vou deixar na descrição o link da pull request original, onde vocês podem ver alguns temas preliminares que foram adicionados. E o link pro fórum lá, pra quem quiser baixar dois estilos já prontos pra uso. Que vocês podem, por exemplo, pegar eles e ler como eles foram feitos, pra vocês criarem outros temas visuais, se vocês quiserem. E indo agora um pouco além da emulação, o Casey Emanuar, que é literalmente um deus do home hacking do Nintendo 64, mais especificamente do Super Mario 64. Ele havia criado no passado aí o Net64, só que ele foi tirado do ar pela Nintendo por motivos óbvios. Ele era uma ferramenta pra você poder jogar o Super Mario 64 online com seus amigos. E no caso aí não era um multiplayer pra apenas duas pessoas, se portava até uns oito jogadores ao mesmo tempo, e funcionava muito bem. Só que depois de muita briga aí, ele conseguiu trazer esse conteúdo de volta, e trouxe pra versão 2.0 muito mais coisa do que na versão anterior. Então não adianta a Nintendo bater o pé, porque essa ferramenta ela não interfere com o jogo original. Já que essas alterações não são feitas diretamente na ROM, elas são feitas na memória durante a emulação. E aproveitando esse lançamento aí, ele adicionou até novos personagens. Na versão original você tinha apenas aí Mario, ou Mario Luigi, ou vários Marios. Só que ele chegou a implementar vários outros modelos 3D, já com animações, e cada personagem joga de um jeito diferente. Então ele implementou até uma jogabilidade específica pra cada personagem que você quiser jogar. O Mario, ele tem aquela jogabilidade que a gente já conhece. O Luigi, ele tem saltos mais altos e longos. O Wario, ele tem algumas habilidades específicas, ele consegue quebrar alguns blocos com alguns ataques diferentes. Tem o Haluigi, tem o Yoshi, tem até o Sonic e o Knuckles. Se bem que esse último eu acho que foi adicionado mais por um meme do que por qualquer outra coisa. Então cada um joga de uma maneira diferente, dependendo do personagem que você escolher, você pode ter vantagem sobre os outros, dependendo se você estiver correndo ou jogando de maneira cooperativa. Por exemplo, o Knuckles, ele consegue usar aquele glide, que é aquela habilidade que ele tem de flutuar, e escalar paredes também. E o Sonic é bem mais rápido que os outros personagens, só que ele tem menos HP. Então cada personagem tem uma vantagem e uma desvantagem. E também foi implementado a interação com outros personagens. Se você pular em cima de um personagem, ele vai meio que ficar baixado, porque não teria graça você simplesmente atravessar o modelo do outro personagem, então ele adicionou algumas interações para o pessoal se atrapalhar ou se ajudar durante a jogatina. Eu vou deixar o link para o vídeo original do lançamento do NET64 2.0, onde vai ter as informações lá para vocês baixarem. Vai ter lá o cliente e o emulador para vocês poderem jogar. Além de tudo isso que foi implementado, ele implementou vários minigames também. Então além do que o jogo original te oferece, e mais essa adição de um monte de personagens para você jogar com outras pessoas, você também vai ter a opção de jogar vários minigames. E caso você não tenha amigos para jogar online, nossa que coisa triste isso, você pode utilizar o Discord deles para você encontrar algumas pessoas online para poder jogar. Então o link é na descrição aí para quem estiver interessado. Mesmo para quem não joga e para quem não curte Super Mario 64, isso daí é uma grande novidade, porque praticamente vira outro jogo quando você adiciona um fator multiplayer. E por último, nessa última semana nós tivemos várias implementações corrigindo problemas específicos de vários games. No Redream, problemas específicos do som, que vários usuários reportaram vários probleminhas em várias partes de alguns games. Por exemplo, no Prince of Persia, quando você mergulhava e depois voltava à superfície, o som ficava num loop ensurdecedor. Isso daí pelo menos incomodava muita gente. O que é um fato que no Redream, a emulação do som, pelo menos até umas 24 horas atrás, era o ponto mais fraco do emulador. Só que a gente teve várias correções aí, que eliminaram vários desses problemas. Então eu agradeço a todo mundo que reportou esses problemas do som, e me indicaram exatamente onde ele estava, em que parte dos games eu poderia reproduzir esses problemas, para eu poder identificar e passar para o desenvolvedor, para ele corrigir. Então agora, a maioria dos problemas de som em loop infinito, que o som não para de repetir, ou quando ele trava e fica de uma fase para outra, Por exemplo, no Marble vs Capcom 2, dependendo de como você finaliza a luta, o som da luta anterior vai até a próxima luta, ou alguns sons, ao invés de serem contínuos, eles são cortados antes do final, então a maioria desses problemas foi corrigido. Não todos, pelo menos até a versão 1.1.9.3.4. A gente teve várias correções, mas nem tudo no som ainda foi corrigido. Para o som ficar totalmente emulado de maneira correta, a emulação dos Sound Envelopes precisa ser finalizada. É uma coisa que provavelmente nas próximas 48 horas vai dar uma caminhada, pelo que eu discuti com o Inolin. E aí vai ficar faltando só o suporte para Fade In, Fade Out, para alguns efeitos de som, e o suporte para CDDA, que permite que músicas sejam reproduzidas em certos games que usam esse formato. Aí basicamente não tem mais problemas na emulação do som. E para quem está curioso, depois disso, as prioridades aí são o suporte para Save State, a finalização da nova interface gráfica, e a build para Android. A relevância das coisas vai mudando de acordo com o que os usuários vão reportando. Ou seja, se você reportar muitos problemas de som, se muitas pessoas reportarem vários problemas de som, ele para o que ele está fazendo para trabalhar naquilo que o pessoal está reclamando. E foi por isso que essa semana ele trabalhou muito na correção de coisas relacionadas ao som, porque ele direciona o desenvolvimento aonde os usuários veem mais problemas. Então conforme esses problemas vão saindo do caminho, ele volta para o roadmap original dele, que é esse que eu acabei de falar. Então vou deixar o link na descrição aí para quem quiser conferir. A compatibilidade também aumentou, acho que falta só um game para 79%. E algumas dessas correções no som, por algum motivo bizarro também, corrigiram alguns games com relação à compatibilidade. Então o link na descrição para quem quiser conferir os games compatíveis, e para quem quiser baixar e testar essas novas implementações aí. Provavelmente na hora que vocês estiverem baixando, já vai ter mais alguma correção com relação ao som. Então se você se sente incomodado com o som, ou problemas de som em algum game específico, me avisem. Em especial vocês podem mandar e-mail, ou me chamar lá na page do Facebook, que eu acho mais prático do que ficar colocando nos comentários aqui. Ou reportem diretamente no GitLab, que eu também vou deixar na descrição. E era tudo isso que eu tinha que passar para vocês essa semana, pessoal. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, e até o próximo podcast. E até o próximo podcast.